Fala, estamos de volta no canal com mais um vídeo. Tô aqui, começando aqui, ó, Destiny 2. Vocês estão vendo aqui, ó, 9 impulsão disponível. O Imperador Kalos, graciosamente, convidou os guardiões a visitá-lo no Leviathan. Junte seus quadrões e vai enfrentá-lo. A gente detonou Gal. Vamos pro Leviathan. Só que... Poder recomendar 270. Então, é o seguinte, eu não vou entrar agora nele, não, tá? A gente tem... O que nós temos aqui? Peraí. Crisol? Acho que é isso aqui. Então, isso aqui é... Ainda pra gente ver. É... Vocês estão vendo aí, eu tenho aqui... Que é o... As patrulhas com... O que eu tenho que fazer. Mas antes de eu fazer as patrulhas, nós iremos... Pra cá. Vamos voltar ao Fragmento do Viajante. Começando a nossa volta ao Fragmento do Viajante, nós vamos... Finalmente abrir... O último... A última subclasse. Que o Matheus detonou Gal e o Manu... Não fiz. Né? Vamos ver, gente. Igual o primeiro... No caso, essa subclasse é igual o primeiro. Agora é o Senhor... Da Tempestade. Essa floresta é tipo um buraco negro. Ela fica puxando a gente pra cá. Mas pelo menos coisas boas continuam acontecendo aqui. Sem dúvida. Deixa eu mandar meu armamento aqui. Apesar de que... Se eu sou metrador, eu quero ver o que que é esse. Vou deixar esse aqui aqui. Eu quero essa... Eu vou manter essa espada aqui. Aí, vambora então. Vamos por enquanto, vamos manter... Convocar veículo. Olha o pardão que a gente tem. Agora a gente... Pô, cara, maneiro pardão, hein? E nós fomos. Vamos. É, nós fomos de novo então. É, nós fomos de novo. Pô, você é maneiro, cara. Vamos ver. Você é a tempestade desencadeada. O poder libertado. Foco. O arco está em toda forma de vida. Sinta ele tomar conta. E permita ele fluir. Mas não deixe-lhe consumir. Cara, maneiro. Cara, maneiro. Aqui. Você é um conduíte entre o céu e a terra. Matéria e eletricidade. Vida e morte. Você é uma arma. Você precisa ter harmonia interior. Para ser a tormenta exteriorizada. Até que não é tão coisa, mas... O seu caminho será difícil. Ser reado como o próprio relâmpago. Há poucos que possuem o poder de invocar a tempestade. Poucas vezes vi este talento em alguém tão jovem. Sempre soube que você era diferente dos outros. Mas nunca compreendi meu desconforto. Temo que haja pouco que eu ainda possa lhe ensinar. Com certeza, tia. É muito pouco. Ei, temos companhia. Condutora Arcana. Tá, beleza. É ali que eu tenho que ir. Ah, tá. Eu não estou gastando. Vamos ver aqui, então. Eu estava dizendo, gente, o mais legal disso aqui é do 1, que é exatamente o 1, tipo assim. Quando a gente virou o senhor da tempestade, a gente teve aquela missão, teve... Mais uma projeção. Vamos ver. Quando eu senti raiva, eu a sufoquei com vergonha. Quando me senti em paz, eu a acordei em culpa. E ao fazer isso, desapontei a todos. Então veio o furacão. Primeiro a fúria, então o olho. E eu percebi. Eu não preciso escolher entre a calmaria e a tempestade. De fato, para terminar, eu preciso ser com isso. É isso aí. Vamos lá. Respire fundo. Respire fundo. Exale. Brisa leve. Respire. Uma fagulha ao vento. Inale. Segure. O ar dentro de você está parado. O que é? Uma carga positiva. Um céu aberto. Agora, exale de uma vez. Ah. O ronco do trovão. Potencial elétrico. Uma carga no ar. Respire fundo. O ozônio queima seus pulmões. Segure. Com sua próxima exalada, vem o relâmpago. Segure. Segure. Agora. Vamos lá, então. Estamos chegando já. Eu fecho meus olhos e abro a minha boca. Um suspiro. Uma tempestade. Uma canção. Eu dou um beijo de boa sorte na minha granada condutora. E arremesso dos meus inimigos. Eu lanço um impacto do trovão e faço chover destruição. Eu entro no transe tempestuoso e eletrifico o meu corpo. Segundo verso. Perum, vestida de sombras por trás do escudo. O fogo purificante lhe revela nossos inimigos. E aí. Tá doido. Doido conscience. Mas no inglês. Deve ser. Deve ser melhor. Em. Ouvido chegando. Está no final. Vamos ver. Vamos lá. 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 Vamos lá, terceira. Vamos lá. Os possuídos vão fazer tudo para a gente não sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Veneno de Oryx. Olha o nome do cara. Vamos acabar com ele então. Está quase no cabano mesmo. Vamos lá. 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 Equipamento destravado. Vamos lá. 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 Esses outros aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.